Música SM Agora, apoio cultural, 4 soluções empresariais Cultura na Cidade Cultura, bem-vindos todos, vamos conversar com a Secretaria de Cultura, Rose Carneiro, está aqui para trazer uma notícia em primeira mão, atenção hein, vou contar só, vem aí o grande evento da música nativista em acontecimento virtual, já já ela dá detalhes. E dois concursos que estão em aberto, ou seja, quem está ainda na quarentena, quem está ainda aproveitando o tempo dentro do ócio criativo, oba, tem aí duas belas oportunidades de concursos com inscrições em aberto. Rose, que bom tê-la aqui conosco de volta na programação, tudo bem? Eu que agradeço o espaço, André. Tudo bom, Rose, olha só, parabéns, tem aí belas iniciativas, a Secretaria de Cultura não para nunca, né? A gente não pode parar, né? Não pode parar. E a, na verdade, a arte, ela tem acompanhado as pessoas nessa pandemia, né, nesse momento que não é fácil para ninguém, né, que está sendo tudo novo para nós. A gente recém estava falando do quanto ainda vamos ficar nisso, né, de quanto tempo ainda temos, a gente está contando os dias sem saber quantos dias são, né, e a gente não pode parar, né, a gente tem que, tem muitas pessoas precisando de apoio e de ajuda em diversos setores, e aí nós estamos trabalhando. Você viu que, você já me permitiu aqui fazer três anúncios aqui, né, fora uma série de atividades que você desenvolve lá, entre as quais, parabéns, a administração tem estado perto dos artistas, não tem faltado esforço, são visíveis as ações, parabéns, Rose, se a gente tiver que nominar aqui, a gente nomeia todas as ações que vocês estão empreendendo para esse setor, né? Eu posso dizer o seguinte, assim, que, na verdade, o artista, ele sempre esteve perto das pessoas, embora as pessoas, talvez, nem sempre, todo mundo percebe isso, mas quando tu liga um rádio e escuta uma música, alguém compôs, alguém tocou, alguém gravou, né, e é a arte te ajudando a passar por um momento, às vezes, difícil. Quantas pessoas têm histórias com música, a música da minha vida em determinado período, enfim, né? Então, é essa proximidade com a arte que a gente tem desde que nasce, às vezes antes de nascer, e agora nesse período mais importante. Muito bem. Vamos falar sobre esses dois concursos em aberto também, é um acréscimo, né? É um acréscimo. São dois tradicionais, mas é um acréscimo para que o pessoal venha participar, porque eles são exatamente para isso, abertos a todos quantos queiram e possam exercitar o seu talento. Primeiro na escrita, literário. É, eu vou falar desses dois e também falar que estamos finalizando agora o edital que saiu em maio, né, o edital Viva Cultura, que aportou 100 mil reais da Prefeitura Municipal para os artistas em formato de um edital, onde nós temos mais de 200 pessoas beneficiadas, são 70 ações, mas mais de 200 pessoas beneficiadas, e que já saiu o resultado, enfim, agora já está na fase do depósito do recurso para que eles possam fazer esse trabalho. Então nós vamos ter aí várias ações virtuais, né, pelas redes desses artistas. E aí, nesse... Desculpe interromper, que bom que você recuperou essa informação, porque quando você esteve aqui da última vez, você anunciou o edital, lembra? Isso. E depois eu acompanhei lá com o pessoal da assessoria de comunicação, a Thaís, ela me passou as informações já do que estava andando, já do número de inscritos na época. Inscritos, tivemos 219 inscrições. Perfeito. Então eu estava acompanhando isso. Agora você está nos trazendo informação já dessa seleção, não é isso? Isso, já foi feita então a seleção, já está, já foi feita a contratação, agora já está na fase deles receberem o recurso e poder fazer as suas ações. Seus eventos, muitas ações. E isso foi uma ação que também veio dentro da questão de uma emergencial, né, um edital emergencial para apoiar essa categoria, essa classe. E além dos concursos, porque a gente pensa assim, não vamos deixar de fazer nada. Vamos fazer, vamos repensar, vamos pensar diferente, né, vamos ver de que forma nós podemos fazer. né, como tu anunciaste aí primeiro. Então, o concurso Felipe de Oliveira, ele já está na 43ª edição. Ele não poderia deixar de ser feito. Ganhar o aspecto nacional, né, ele vem? Vem de todos os lugares. Então temos que ter, nas categorias Conto, Crônico e Poesia, as inscrições é até 31 de julho, 31 de julho, agora, final do mês. Entrem no site da Prefeitura e lá está o regulamento, ficha de inscrição, como é que participa, tem premiação, a premiação, quanto é a premiação. Então, isso é importante. Então, o concurso Felipe de Oliveira. Depois a gente tem um concurso que também já está em aberto ainda, que é o concurso fotográfico Cidade de Santa Maria. Esse está na 42ª edição. Santa Maria tem uma tradição, né? Tem. Quando a gente começa a olhar para a nossa história, de quantas coisas a gente tem na área cultural, e que faz muito tempo que se faz, né? As inscrições do concurso fotográfico até 15 de agosto. Então, entra lá no site da Prefeitura também, está lá o regulamento com todas as formas de participar, quanto é a premiação, enfim. Vamos participar. Vai para fotógrafo amador e profissional. Duas categorias aí, amador e profissional, né? É, vamos participar. Especificações todas lá no regulamento. Está lá no regulamento. Bem detalhado, posso dizer. Bem detalhado. Sempre foi assim, bem detalhado. Leia bem o regulamento e participe. É, muito bom. Premiações, olha, também leia lá no regulamento as premiações, você vai se surpreender, né? Tem ocorrido sempre, não somente pela premiação, mas pelo aspecto nacional do concurso, pela visibilidade que dá, né? Pela importância que ele tem, né? Solenidade na cara de vereadores, sempre lá entrega, muito concorrido, festejado. Exato, são dois concursos que têm mais de 40 edições, não é por acaso, né? Não é por acaso. Com nomes consagrados. Com nomes consagrados. Com nomes consagrados. A gente precisa se adaptar aos tempos, né? Porque, como eu disse, a gente está contando os dias sem saber quantos dias são, e a gente ou fica esperando alguma coisa mudar no cenário, ou a gente vai fazendo as coisas da forma que dá para fazer, com qualidade, enfim, né? Que é o que a gente prima. Então, desde maio, quando já estava marcada a tertúlia para maio, quando a gente lá em março, abril, quando se viu que não ia poder ser feito, a gente já começou a pensar de que forma vamos fazer, como que poderia ser feito. Primeiro, todo mundo nessa pandemia levou um susto, né? Até então o problema era lá na China, e nós vamos continuar a nossa vida aqui. Longe daqui. Longe daqui, né? E aí a gente percebeu que tudo que se faz tem uma corresponsabilidade, né? Nós estamos num mundo no mesmo planeta, né? E o que se faz do outro lado do mundo afeta todo mundo. O que se faz aqui afeta todo mundo. E, então, fizemos várias reuniões, enfim, buscamos soluções, e vamos fazer, então, a 27ª tertúlia musical nativista virtual, de forma virtual. Olha só! A tertúlia vai acontecer 4, 5 e 6 de setembro. 4, 5 e 6 de setembro. Deixa eu só dizer uma coisa. Certamente, para essa decisão, vocês estão somando a experiência, a expertise que adquiriram naqueles shows da virada e no anterior, né? Sim. Que deu tudo certo, né? Graças a Deus. Grande qualidade de áudio. Trabalho bastante. Um trabalho de equipe. É, um trabalho de equipe. De produção, né? Do online ali, de... Muito, um planejamento foi... O planejamento foi rápido, mas foi, tipo, muito... Muito sério, né? De levar o trabalho a sério. E aí, a gente viu que, na verdade, podemos fazer, né? De outra forma, podemos pensar de outra forma. Então, assim, vem a tertúlia. Provavelmente, agora, em seguidinha, e hoje mesmo, já está saindo no site da Prefeitura toda a notícia completa, com o regulamento, com os regulamentos ali, então, tem a tertúlia da poesia, tem a tertulinha, a tertúlia local e a tertúlia musical nativista. Todos os regulamentos, todas as informações de como participar, como é que vai funcionar. A gente vai fazer uma ampla divulgação disso, porque interessa, né? É um cenário... Os festivais nativistas são um cenário grande e importante no Estado. O Rio Grande do Sul tem essa história. Tem essa história. Atenção, observe, hein, prefeito, de acompanhamento. Vá no site da Prefeitura. Este nosso programa agora está sendo gravado ao vivo, na terça-feira à tarde, mas a qualquer momento que você for no site da Prefeitura, neste momento agora, aqui da gravação, não tem ainda, porque ela está contando em primeira mão, que nos honra aqui ampliar e nos comprometermos com essa divulgação, ainda mais como todos os veículos, e comprometerão, sem dúvida nenhuma, porque esse evento é nosso, é daqui de Santa Maria. Então, você acessa o site da Prefeitura, já a partir daí que a assessoria de comunicação vai dar todas as informações. Vai valer o regulamento que tem valido anteriormente. A forma de chegar até as pessoas é que vai ser o virtual, vai ser o remoto, né? O regulamento, ele foi, sofreu alguns ajustes em função da forma como ele tem que, da tramitação disso. Então, é bom que todo mundo, mesmo os que já tinham se inscrito antes, baixem o regulamento, olhem o novo regulamento lá, porque, claro que muda, muda até mesmo a forma de, o formato de avaliação, né? Porque não podemos juntar as pessoas. Certo. Foi bom você ter falado, já tinha aberto inscrições anteriormente? Sim, se não me engano, foi ano passado, né? Quando ela não aconteceu. Ah, e agora vai... Faz novamente inscrição, ou recupera inscrição? Não. Faz novamente inscrição. Faz novamente por causa do regulamento, né? Por causa do regulamento. E vocês vão colocar como palco aonde? Até porque, se tu te inscreveu antes, pode ser que tu não queira te inscrever em formato virtual. Validar, como se diz, né? Validar, é. Eventualmente, se já se inscreveu, vai validar a inscrição anterior. O palco vai ser aonde? Palco para transmissão remota, para transmissão? No Teatro 13 de Maio. No Teatro 13 de Maio. Muito bem. Na verdade, né? As pessoas vão poder assistir a Tertúlia do conforto das suas casas. Certo. Então, é a Tertúlia na sua casa. Nesse sentido, é um acréscimo, é um ganho. É um ganho, né? É um ganho, né? É um ganho, né? É um ganho. Faz o mate e acompanha a Tertúlia, né? E para o músico, aqui entre nós, ganha o músico, porque a acústica do teatro ajuda muito, né? Sim, sim. Justamente essa questão, porque uma coisa é tu fazer ao vivo, né? A outra coisa é toda a questão técnica que envolve tu fazer uma transmissão, Certo. E aí eu preciso que a pessoa que está em casa para assistir, ela tenha uma qualidade, ela está vendo com qualidade, ela está ouvindo com qualidade, e aí, então, a gente precisa que essa transmissão seja com qualidade. Quem participou desse processo, até a decisão aí, toda a sua equipe aí de apoio, que você está guardando e tudo mais, né? Isso é um trabalho grande, né? É um trabalho grande, envolve a prefeitura, muito em função de que isso é um festival que os recursos são públicos, né? É um festival feito com recursos públicos. E aí toda a pessoa da cultura ali, da Secretaria da Cultura, e o próprio Carlinhos, que é o, né, que coordena esse trabalho. Um grande lance, tenho certeza que vai ser muito concorrido aí o número de inscrições. Três, quatro e cinco de setembro, né? Não, quatro, cinco e seis de setembro. Quatro, cinco e seis de setembro. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Ficou melhor agora. Quatro, cinco e seis, sexta, sábado e domingo. Assim já memorizo melhor. Está contando agora a novidade aqui para nós, né? É, exato. Diga uma coisa. Está quentinho. Exatamente. E com relação às participações, todas as categorias, né? Todo que você já disse ali, da tertúria que se divertiu bastante. O sábado entra lá no, lê bem direitinho o regulamento, para ver agora qual é o formato de enviar, como é que ela vai acontecer, porque muda, né? Muda um pouco, né? Bastante. Tu tem que transformar um evento presencial em virtual, ainda mais um evento que tem fases, ele muda. Olha, vai entrar naquilo que nós das rádios já fizemos há bastante tempo, né? Que é a transmissão para chegar até os receptores, né? Agora vai chegar o vídeo, a imagem também, muito bom. Excelente. Olha, eu estou vibrando aí. Achei uma excelente ideia. Muito bem. Vocês conseguiram se adaptar rapidamente. Vocês trouxeram uma solução para os tempos atuais, como tem sido, né? Tomar decisões rápidas. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Então, acho que tem várias coisas na cultura em que as decisões estão sendo tomadas rapidamente. E isso é importante dizer do quanto a prefeitura está junto nisso, né? Sim. Para que isso possa acontecer e possa chegar. Certo. A chegar aqui e dizer que vai acontecer. Você tem observado, né? As empresas locais estão valorizando os nossos artistas. Não, talvez, com a quantidade que a gente gostaria, mas já há um bom número de ações, de iniciativas que estão colocando o pessoal em lives aqui de Santa Maria. Não sei se você já observou. Sim, com certeza. Empresas que estão aniversariando, clubes que estão fazendo aniversário. O pessoal, de repente, diz assim, para um pouquinho. Está na hora da gente mexer a marca, mexer a ideia, mexer o nosso propósito, o nosso conceito. E a arte sempre mexe com o sentimento das pessoas. E a audiência tem correspondido. É isso aí. Exato. Então, você unir uma manifestação artística a uma marca, ela sempre carrega um conceito que é bom para a marca. Bom, esse é o teu chão, né? É. Essa é a tua área, né? Agora que eu me dei conta, é claro. Produtora, exatamente. É, então, tu vai encontrar na arte uma correspondência do que tu quer passar para o teu cliente, né? Enfim, isso é uma coisa boa da arte, sabe? E a arte sempre, ela trabalha com o sentimento. E agora, os nossos sentimentos, nós estamos muito aflorados. Sim, sensibilidade, né? Sensibilidade, estamos com a nossa sensibilidade em alta. Em alta, perfeito, é isso mesmo. Bom, quero que você encerre aí, dizendo como é que estão as demais atividades na área da cultura. Como é que está sendo a experiência, essa produtora cultural na área da cultura? Quero dizer ainda que a gente fora isso aqui, né? Agora é seu espaço aí. Minhas perguntas eu já fiz. Então, a gente ainda tem, se entrar na página, nas redes sociais do MASME, do Museu de Arte, a gente tem lá exposições virtuais, estamos com uma exposição virtual em homenagem ao Carlos Scleer, que é um artista reconhecido internacionalmente. São centenários do Carlos Scleer. Ele nasceu em Santa Maria e ele tem uma história dentro da arte muito importante. Então, a gente está com essa exposição virtual nas redes do MASME. Entra lá no Facebook, Instagram, que você vai ver. Além disso, a gente continua com um mercado de arte, que é uma realização da associação dos amigos do MASME, junto com o MASME, para valorizar o artista da cidade, para que ele possa vender o seu produto. E aí funciona ali no MASME. Então, entra lá no perfil, você vai ver as informações, quais são os horários. inclusive ali tem fotos do que tem no mercado de arte. Vai querer dar um presente e tal. Agora tem o dia do Amigo, semana que vem, dia 20. Entra lá e a gente já está programando também o mês de agosto, que é o mês da cultura. Daí vai ter mais uma programação grande. Bem lembrar, tradicional, o mês da cultura. Uma série de atividades sempre muito intensa. Não vai ser limitação à falta de exigência de não aglomeração, porque você tem conseguido encontrar alternativas. Até porque, vou falar isso bem rapidamente, mas assim, Santa Maria é uma das primeiras cidades a ter uma lei de incentivo à cultura do município. A nossa lei é de 1996. A lei do Estado também é de 1996. E a lei federal é de 1991. Para ver o quanto Santa Maria tem andado na frente nisso. E a lei de incentivo à cultura é renúncia fiscal. Então, é o poder público, que por meio de uma legislação, por meio de uma lei própria, injeta na cultura todo ano mais de um milhão. Por meio dos projetos culturais aprovados. Esses projetos... Quanto valor? Mais de um milhão. É mesmo? Mais de um milhão. Isso é uma renúncia fiscal. Isso é recurso público investido em cultura pelo poder público. E esses... Ao invés de ir no caixa da prefeitura, ele repassa para os agentes, né? É, por meio da renúncia fiscal de impostos, né? Das empresas que incentivam e deduzem lá nos seus impostos locais, municipais. Esse recurso, ele se transforma em projetos que beneficiam, geram trabalho e renda para centenas de pessoas e geram benefício para milhares de pessoas. Porque muitos desses projetos são oficinas de música desenvolvidas o ano inteiro com crianças de escola, diferentes oficinas e trabalhos desenvolvidos com crianças em todos os bairros da cidade. Então, o que a Lei de Incentivo à Cultura faz em Santa Maria é imenso. Sim. E é o recurso do contribuinte investido em cultura, cidadania, inclusão, enfim. E a gente está fazendo com que esses projetos, apesar de não poderem ser realizados presencialmente, em função da pandemia, a gente criou uma resolução, né? Construiu uma resolução com base nos decretos agora da pandemia para que eles possam ser realizados virtualmente. Perfeito, hein? Acrescentaram neles ali dentro das... Exato. As permissões. Então, tem muita coisa que vai acontecer agora em agosto que fazem parte desses projetos que têm os recursos do município também. Um olhar atento e específico para a arte e para a cultura. Sabe que nós fechamos o nosso tempo, mas eu vi o pessoal de São Paulo, a área cultural de São Paulo, dizendo que foi preciso uma pandemia para mostrar o quanto a cultura contribui, não só nos palcos, mas em todo um valor agregado de entorno, né? Pois é. Que coisa impressionante, porque aí, como trava o palco, como fechou a bilheteria, como fechou a realização do show, aí começou a haver o efeito em cadeia, né? É, e talvez as redes sociais... Vai até o transportador... E as redes estão mostrando o quanto a nossa riqueza, né? A gente vê aí ações da Universidade, da Orquestra Sinfônica, e tem tantos outros grupos aí mostrando o quanto é importante a arte nesse momento. Aquele valor da Universidade, aquele vídeo da Universidade com a arte dos médicos... Sim, para os médicos. Mostrou também, deu face para quem a gente não enxerga que está envolvido também no movimento, né? Exatamente. Excelente, né? A gente vê o artista do palco e também todos esses anônimos que confluem para essa realização cultural, né? Rose, Rose, Carmelho, obrigado por ter vindo, obrigado pelas boas notícias. Eu que agradeço o espaço. Pelas boas notícias, Rose. Vamos lá. Pode me chamar sempre que eu venho. E também conta conosco aqui para o que precisar, sem que seja chamada também, tá? Ah, está ótimo. Venho. Muito bem. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhem a nossa programação. Estamos na programação intensa durante o YouTube. Muito obrigado para quem está compartilhando conosco. Até o nosso próximo encontro. SM Agora